Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Opa, hoje pela primeira vez eu dou um bom dia sem ter que precisar ficar limpando a garganta, né? Mas é normal limpar a garganta É a afinação da voz Hoje com esse óculos escuro, eu gosto de frisar, gosto de lembrar sempre Se você me vê alguma vez em algum vídeo meu aqui sem estar usando o EPI É porque eu esqueci, ou acabei de tirar, mas não faça isso nunca Sempre use o EPI, que é o equipamento de proteção individual A luva, o óculos, os esperi, o que a gente usa aqui Tem uns que vem com umas capinhas de metal Alguns profissionais tiram aquela capinha Não é recomendável, viu? É segurança em primeiro lugar Principalmente a gente que trabalha com facas Eu, por exemplo, eu compro as caixas de band-aid Porque eu vivo cortando meus dedos Às vezes faço serviço também na mecânica Na mecânica também, quem trabalha com a mecânica Sabe que a gente arrebenta os dedos toda hora Fala que nossas mãos são mágicas Aguentam, mas aguentam um tranco de verdade, né? As mãos Então esse aqui é mais um óculos que eu uso Dependendo do que eu for fazer Às vezes esse aqui é quando eu estou no fogo e tal É um óculos mais escuro Mas você já me viu com outros óculos aí Bem clarinho, né? E hoje, tirando aqui o óculos Hoje, ontem eu mostrei aqui Mostrei um testezinho com escutelo Mostrei aqui a gravação da minha marca Em eletrocorrosão Mostrei também Estou confeccionando, estou forjando Já forjei, né? Agora estou terminando, dando acabamento Nessa outra peça aqui Essa peça daqui também Daqui a pouco está pronta para ir para a feira Uma viajou ontem É, uma viajou ontem E essa daqui Eu disse que ia deixar uma rústica E uma outra mais polida Essa eu vou deixar mais rústica É, vai receber o cabo A partir de agora Está valendo? Quero mandar um abraço bem grande Para a cidade Minha querida cidade ali Tem um monte de cidade E eu quero mandar um abraço Vamos lá, então vamos começar Eu quero o Palmópolis Bandeira Também Almenara eu mando sempre Jequitionha Mas eu quero mandar um abraço especial Para Jordânia Alô Jordânia Meu amigo Watson em Jordânia Vamos trabalhar? Vamos trabalhar Para que você possa E eu quero mandar um abraço E eu quero mandar um abraço E eu quero mandar um abraço